Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus, espero que todos estejam bem e com saúde e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Rose, Leão, Paixão pelas Orquídeas. Pessoal, o vídeo de hoje é atendendo a um convite da minha amiga Vilma, do canal Amor às Plantas. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Vilma por ter me feito esse convite, minha amiga querida, e dizer para vocês visitarem o canal da Vilma que ela tem plantas maravilhosas lá, pessoal, tá? Faz uma visita, quem não conhece, se gostar se inscreve, eu tenho certeza que vocês vão amar o canal da Vilma. E a criadora desse projeto foi a Ângela Maia, canal Casa com Quase Tudo, eu acho que é isso. Também tem plantas lindas e dá dicas de cultivo lá. A Ângela tem orquídeas, suculentas, muitas plantas lindas, tá pessoal? E ela lançou esse projeto para mostrarmos a planta que realizamos o nosso sonho, né? Na verdade, eu vou mostrar aqui as que eu realizei, né? O sonho de tê-las. Pessoal, nós temos vários sonhos, né? Quando se trata de plantas, sempre a gente quer mais uma, né? Que a gente vai vendo, vai gostando, vai querendo. Mas o meu sonho, né? Eu tinha o sonho de realizar, comprar o cacto parafuso. Quem me acompanha aí no meu canal, né? Já sabe que eu realizei esse sonho, meu esposo me deu de presente. Pessoal, olha que coisa mais linda. Como ele cresceu, depois que nós plantamos aqui nas caixas de isopor. Olha, ele tá bem bonito, olha. A base dele já ficou bem reforçada, bem grossa, bem bonito. E atrás é o cacto monstro, né? Que também não deixa de ser lindo, olha. Ele está até com duas mudinhas ali, ó. E depois que a gente plantou aqui. Os dois vieram junto, tá? E foi super barato. Eu não me lembro quanto foi na época, mas foi super barato, pessoal. Eu queria esse, meu esposo conseguiu comprar os dois, né? E saíram bem baratos. Então, eu realizei o sonho do cacto parafuso. Um outro sonho também que eu realizei e ganhei do meu esposo, né? Ele realizou pra mim, foi o cacto sereia. Olha que lindo. Rabo de sereia. É muito bonito, né, pessoal? Esse aqui é um pouco diferente, né? Olha. Ele tá bem bonito, depois que a gente colocou aqui. É, pessoal, tá ventando bastante hoje, viu? Mas é normal, né? Olha aí, pessoal, como ele tá lindo, meio azulado. Olha, meio rosado na ponta. Ele tá um espetáculo, né, pessoal? Olha aí. E mais um sonho também, pessoal, era o cacto cérebro. Os sonhos da gente não param por aí, né? Ganhei do meu esposo também, olha. Ele comprou pra mim, tá muito bonito, pessoal. Olha. Esses dias eu atualizei os cactos pra vocês. Aí quem viu o vídeo, né? Olha como tá bonito. Tá lindo, né, pessoal? Então, eu tenho muitos sonhos ainda. Eu tinha vontade de realizar o sonho de comprar o cacto astrofito. Quem sabe? Coroa de frade também, pessoal. Olha aí. Meu sonho. E compramos. Tenho dois, olha. Na verdade, esse aqui veio enganado pensando que era outro cacto. É um coroa de frade, olha. Que lindo. Olha que graça. Os dois. Pessoal, não podia deixar de mostrar pra vocês. Olha que gracinha. O sol tá começando a voltar a bater nos meus cactos, olha. E eles já tão começando a me presentear com lindas flores, olha aí. E eu ofereço essas florzinhas pra vocês, pessoal. Esse aqui também, olha. Tá com uma coroinha. Não sei se dá pra vocês verem que tá um pouco de sol, mas ele vai ficar tudo com florzinha aberta. O verdadeiro mimo, né, pessoal? Deixa eu ver se tá abrindo aqui também. Não, aqui não tá abrindo. E eu vou mostrar mais alguns sonhos pra vocês, pessoal. Aqui, pessoal, olha. É a minha begônia maculata. Também era um sonho, só que ela estava muito cara, né? Na época, quando foi lançado, duzentos, duzentos e poucos reais. Aí não tinha condições. Aí passou o tempo, tudo. Ano passado adquiri essa linda, olha. E ela tava caindo algumas folhas. Eu fiz vídeo, até mostrei pra vocês aí que coloquei ela aqui agora no orquidário. Embaixo do sombrite, embaixo do sol da manhã. E ela tá aqui. E ela já tá me respondendo, olha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Com brotação nova, pessoal. Olha que lindinha. Ela amou aqui. Gostou muito, né? A gente sonha com tanta coisa, né, pessoal? Meu canal é de orquídeas, né? Eu tenho muitas. Mas o meu sonho, né? Os sonhos que se realizaram foram com cactos, foi com a begônia. Tem orquídeas também que eu realizei sonho, vandas. Mas não estão floridas no momento. Então, não adianta mostrar que os vegetais são praticamente iguais. Das vandas, das cateleias, né? Então, está aí, pessoal. Olha aí. Aí, mais um sonho realizado também, pessoal. É o tapete persa. Olha. Ele tá aqui. Olha. É nesse vazinho aqui, pessoal. Ó. Tá aqui. Ele tá verdinho esse. Eu comprei, né? Ganhei do meu esposo. Compramos. Aí, meu esposo falou. Coloca uma mudinha aí no jardim. Que ele também gosta muito de planta, né? E a outra você deixa no sol. E dizem que o tapete persa, ele é meio enjoadinho, né, pessoal? Então, eu coloquei ele lá no grute. Eu vou mostrar pra vocês. O grute não tem furo. Então, tem que ficar tirando, viu? Do jardim. Ai, meu Deus. Eu derrubei o vazinho que eu ia mostrar pra vocês. Depois eu pego. Deixa eu ver. Só um minutinho, pessoal. Vou dar uma pausa. Então, voltando aqui. Ele é meio enjoadinho. E a moça lá do garden falou pra mim não deixar na chuva, né? Então, eu retiro o gru. Eu deixo no muro, mas retiro. O outro vazinho que eu ia mostrar pra vocês, pessoal. É uma plantinha super simples. Mas que eu sempre quis também. Que é a colher de prata, olha. Ela tá com essa folhinha feia. Mas eu não quis tirar. Ó, acabou de sujar. Eu acabei de derrubar ela agora. Ela deu uma desplantadinha aqui, ó. Mas eu vou arrumar ela. E eu queria muito também. Agora tenho. E ela tá indo pra frente. Só que eu derrubei, né, pessoal? Mas faz parte, né? Daqui a pouco eu volto aqui, ó. Eu tô deixando ela aqui na prateleira. Daqui a pouco eu volto e arrumo. Então, pessoal. Olha aqui a outra mudinha do tapete persa. Olha, vocês notem que essa daqui ela tá mais... Deixa eu chegar lá mais pra cá. Pra vocês verem. Ih, ficou escuro. Peraí, não deu certo. Aqui. Ela tá mais escura que a outra. Eu separei porque não é uma planta barata, né, pessoal? Aí perder, né? Não dá. Então, eu separei ela. Coloquei aqui. Olha aí. Tô aguardando a floração. Vieram duas mudas, né? Aí eu dei sorte, né? Na verdade, meu esposo que escolheu. Toda vez que ele vai escolher alguma planta que eu quero, assim, comigo. Ele já olha logo se tem duas mudas. E tá certo, né, pessoal? Porque se a gente pega duas mudas, né? A gente, além de pagar caro, pegar uma muda só e perder, não dá, né? Mas olha aí, pessoal, que lindo. E as flores são magníficas, né? Então, como eu falei pra vocês, a gente tem tantos sonhos, né? Muitos sonhos a gente tem, né? Sempre tô sonhando com alguma plantinha. Como eu tenho o sonho do poltrona de sogra. O sonho do astrofito. O sonho de outras orquídeas. Mas meu espaço também não permite, né, pessoal? Então, eu vim aqui mostrar pra vocês alguns dos sonhos que eu realizei, né? Meu esposo realizou junto comigo, pra mim. E que eu tô muito feliz, muito contente. E vim mostrar pra vocês. Espero que a minha amiga Vilma goste do vídeo, das minhas plantas dos sonhos. Espero que a minha amiga Angela Maia também goste. Angela, muito bacana esse projeto, né? Da gente poder mostrar as plantinhas que a gente sonha. E, pessoal, ignorem o cachorro. O Thor tá meio chato hoje. Tá chorando. Tá bom, pessoal? Então, eu quero agradecer a todos. Visitem o canal das meninas. E eu quero convidar a Albertine e as suas plantas. Pra mostrar a plantinha do sonho, né? Nossa, esqueci agora. Chão de Flores. O canal Chão de Flores. E também queria convidar, pessoal, a minha amiga... Olha, tem mais um gru aqui. Tina, do canal Alegria Verde. Tenho certeza que todas devem ter realizado algum sonho de ter alguma plantinha. Então, muito obrigada. Deixem o like de vocês, que é muito importante pro desenvolvimento do meu canal. Assistam o vídeo até o final, por gentileza. Fiquem todos com Deus. Quero agradecer a todos que estão chegando. Muito obrigada. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.